salve galerinha do youtube vamos continuar aqui falando sobre o autoit e a gente vai estar vendo umas macros de tempo pra isso eu vou criar um laço aqui um laço for contar aqui até 10 e ali vou estar exibindo tudo na janelinha pelo control label fazer um teste aqui agora vamos adicionar vamos criar que eu vi contra o set data né que vai enviar uma informação ali para nossa lei belezinha contador funcionando só que ao invés de pôr a variável ia vou colocar a primeira macro aqui que é dos segundos arroba sec então ele vai estar recebendo a informação do relógio do sistema ea gente vai estar vendo aí os segundos contando bacaninha agora eu vou concatenar eu vou juntar com os minutos né a gente vai estar vendo os minutos e os segundos beleza para deixar mais legalzinho aqui eu vou colocar os dois pontos né como se fosse um relógio a gente tem que concatenar tudo e ó ficou bacaninha os minutos e os segundos agora eu vou diminuir o tempo para ir mais rápido e vou estar adicionando aqui a hora né a gente só fazer igual os dois pontos concatenar concatenar e o arroba ou que as horas 21 horas aí e 5 minutos agora que a gente já viu como funciona vamos adicionar a data toda ali dia o mês o ano concatenar e concatenar ali com o espacinho em branco para poder não ficar tudo junto arroba aí o que é o ano aqui eu vou pedir para ele pular uma linha e vamos fazer um teste bacaninha exibiu tudo direitinho é 13 do nove 2016 e agora vamos para o nosso programinha e programinha aqui ele vai validar né um um programa por exemplo através de um prazo vou colocar aqui 30 dias por exemplo né que a validade dele ali a variável validade a variável hoje vai pegar o dia do ano que é o year day né dia do ano são 365 dias então cada dia que passar ele vai estar contando aí logo de cara vou ver verificar se o arquivo registro existe se o arquivo de registro não existir então a gente cria um que a primeira vez que a gente abrir o programa ele vai criar um arquivo tipo n que vai estar com a data do ano então a partir dessa data a gente vai ter 30 dias para poder utilizar o programa passou 30 dias ele é bloqueado o início vai estar lendo esse essa data da instalação né e aqui a gente vai estar fazendo o cálculo vamos estar somando a data do início da instalação mais 30 dias ao tanto que a pessoa quiser ali vou colocar 20 que por exemplo e f5 e se caso a variável restam na que é o tempo que vai restar se ela for maior que zero vai exibir ali pra gente no console right isso aqui não é obrigado não é só pra gente ver o programa funcionando vou chamar o relógio aqui do windows se a data de hoje suponhamos que o programa esteja rodando por mais de 24 horas aí o dia trocou então a variável hoje ela vai ser diferente da data de hoje se isso acontecer ela vai passar a ser igual né hoje vai ser igual dia ele vai refazer o cálculo atualização do dia e vai exibir pra gente novamente ali o console right pra gente ter um controle agora caso a restam seja menor ou igual a zero ele vai exibir o tempo acabou beleza vamos fazer um teste aqui os 20 dias se eu mudar a data aqui vou só aplicar e faltam 19 dias faltam 18 vou pular mais aqui falta 4 dias agora a gente vai trocar o mês colocar o mês colocar o mês de outubro aí dia 2 vai faltar um dia beleza e agora se passou aí acabou o prazo ele não funciona mais só vai aparecer aí message box aí é só a gente colocar a nossa mensagem aí nosso programa aí no meio né no vou fazer um sistema aí bem simples e a gente tem aí um validador funcionando espero que o pessoal tenha gostado entendido aí e até a próxima aí galera valeu